Após dia de tensões, Venezuela amanhece com dois presidentes e ameaça de novos confrontos. Durante os protestos desta quarta-feira, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se declarou presidente interino e obteve apoio de Brasil, Estados Unidos e mais 11 países. Por sua vez, Nicolás Maduro reagiu cortando relações com os norte-americanos a quem acusa de tramar um golpe. Nesta quarta-feira, em que 13 pessoas morreram em protestos, ele apelou às forças armadas e ainda conclamou os venezuelanos a saírem às ruas para lutar. Brasil reconhece Juan Guaidó como presidente encarregado na Venezuela e diz que dará apoio político e econômico ao processo de transição de poder. Apesar da nota do Itamaraty, o vice-presidente-general Hamilton Mourão garantiu que o país não participará de nenhum tipo de intervenção no território venezuelano. Uruguai e México se oferecem para mediar crise na Venezuela com as negociações que respeitem as leis e os direitos humanos. Países propuseram iniciar nova rodada de negociações com respeito às leis e aos direitos humanos para que a atual disputa política se resolva de forma pacífica. Professor Marco Antônio Vila, bom dia. O que o senhor sempre falava é que essa crise precisa ser resolvida internamente. Não adianta fazer qualquer tipo de ação, mas de qualquer forma parece que vai se desenrolando e de forma rápida, né professor? Bom dia. Sim, bom dia, bom dia a todos. Internamente pelas forças políticas venezuelanas. Externamente, claro, com isolamento diplomático da Venezuela. Então precisa combinar as duas coisas. Agora, sem nenhuma possibilidade, se está correto, o vice-presidente Mourão, falando de qualquer tipo de intervenção estrangeira na Venezuela, muito menos intervenção militar. Então isso está suposto a onde foi um dia histórico, né? Se criou um duplo poder, claro, um duplo poder. Evidentemente que o Maduro continua com as rédeas das forças armadas e da polícia. Lembrar que é uma situação muito mais complexa do que outros países da América Latina que passaram por situações parecidas e por quem é muito mais complexo. Porque além das forças armadas, além da polícia, sentem milhares e milhares de venezuelanos armados em milícias. Alguns falam em 100 mil, 150 mil. Imagina o potencial de violência que está presente a isso, né? E que o governo vai usar em último caso. A grande questão é como encontrar o menor custo de vidas, e já foram 13 mortos, tal, uma saída política para a Venezuela, né? Feita pelos próprios venezuelanos, como eu insisti. E a saída, tudo indica, já foi apresentada por Guaidó, né? O senhor Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, né? Que é anistia, uma anistia. E aí você tem de fechar os olhos, a história é assim, não tem jeito. Em alguns momentos é o meio de dividir as forças armadas. Quem passar para o lado da Constituição, da democracia, você anistia. E aí fazer um processo de transição que não será tão rápido como ele prometeu. Em 30 dias convocar eleições gerais, que você não passa de um processo tão rápido. Em 30 dias convocando eleições gerais. Não será tarefa fácil. Lembrando, por fim, que Maduro é somente a cabeça de um grande esquema de narcotráfico, de corrupção, tráfico de armas, contrabando, né? E de corrupção na estrutura do Estado venezuelano. São milhares de militares. Não são só os comandantes das forças, os chefes da polícia. São muitos que estão envolvidos. A questão é para onde vai Maduro, para onde vão esses mais envolvidos, né? Provavelmente irão para Cuba e tal. Então perceba como é uma situação complexa para que não haja uma ausência de governo e aí a situação ainda fica mais grave. Mas parece, com um dia histórico de ontem, que a Venezuela está encontrando seu caminho para retornar à democracia, às liberdades, mas com custo econômico e em vidas altíssimo, infelizmente. Obrigado.